Amores, então vamos lá. Eu vou começar mostrando todas as variantes que tem de tips e por que que é a minha preferida. Essa daqui é uma tips com ponta caída, né? Ela é uma tips sorriso, ela tem a abinha aqui já marcada pra gente passar cola. Mas por que que eu não gosto dessa daqui? Primeiro, ela tem essa ponta caída, o que dificulta mais na hora da lixa pra gente deixar ela com uma curvatura reta, né? Com uma cimetria reta. Ela é bem maleável aqui na hora de colar, mas olha aqui na ponta, ela é bem mais resistente e não tem curvatura. Ou seja, pra dar uma curvatura pra ela, é bem mais difícil. Existe esse modelo aqui, modelo leitoso também, branco. Ela tem um sorriso, mas não tem aquela abinha lá pra colocar cola. Ela já é melhor porque ela é reta, olha como facilita muito mais na nossa lixa, não tem que ficar com aquela ponta caída pra gente lixar. Ela é bem maleável aqui na onde a gente cola pra adaptar na unha da nossa cliente, mas ela também é resistente aqui. A diferença é que ela já vem com a curvatura. Agora, minha paixão mesmo é a tipo transparente. Eu acho ela muito mais fácil pra gente trabalhar. Olha como ela é bem maleável pra gente fazer a curvatura, aplicar no dedo da nossa cliente. Ela já vem reta. Então, tudo com ela é bem mais fácil. Existe ela e também vários modelinhos, né? Nessa versão transparente. Essa que eu tô mostrando aqui pra vocês, transparente, é da Nails 21. Eu gosto muito. E agora eu vou mostrar, colocando ela na unha, como fica tudo mais fácil pra fazer com ela. Primeiro de tudo, eu meço na unha da minha cliente. Vejo o tamanho certinho, como se adequa. Ficou bem certinho, de uma lateral até a outra. Eu vou pegar um cortadorzinho aqui e vou só tirar essa pontinha da minha tips. Pra ela se encaixar melhor na unha, conseguir colar melhor. Essas pontinhas às vezes atrapalham a gente. Meço aqui de novo, ó. Ficou bem certinho, de um cantinho até o outro. Vou preparar a unha da minha cliente. Quando eu digo preparar, é só lixar, tá, amores? Então, eu vou lixar aqui primeiro o comprimento, deixando ela bem certinho pra receber essa tips. Eu gosto de deixar a unha da minha cliente bem arredondadinha. Vou tirar já o brilho da unha da minha cliente também. Tô usando a minha broquinha 718 diamantada, faixa azul, com o meu micromotor numa potência bem baixa, sabe? Bem leve, só pra gente tirar o brilho mesmo dessa unha. Passo bem em todos os cantinhos. Prontinho, vou tirar aqui o excesso de pó. E agora eu vou preparar a minha tips. Então, vou vir aqui e na parte onde eu vou passar a cola, eu também vou passar aqui o meu motorzinho. Vou também deixar essa parte áspera, né? Criar ranhuras pra que a minha cola se fixe melhor, tanto na tips quanto no dedo da minha cliente. Agora sim, venho com a minha colinha própria pra unha, pelo amor de Deus, sem usar cola multiuso, como o trackbond e afins, né? Tem que ser cola pra unha, amores. Aplico no dedo da minha cliente e o meu movimento, ó, é sempre empurrando a minha tips pra baixo. E com a minha mão que eu seguro o dedo da minha cliente, eu empurro o dedo da minha cliente pra cima, ó, com o meu dedo anelar. Então, empurro o dedo da minha cliente pra cima e a tips pra baixo. Assim, minha tips cola certinho, sem ficar empinada. Reforço bem, segurando aqui os laterais, pra minha tips colar bem. Tiro o excesso de cola e pontinho tá fixada, vou cortar no comprimento que eu quero. Meço aqui certinho, segura aqui o excesso da minha tips pra não voar e cortei. Agora já vamos adequar nossa tips aqui bem certinha. Então, fecho a ponta pra já deixar na medida certinho, com a minha ponta bem retinha. Já vou adequar também as minhas laterais, então, confiro se não tem ponta caída nem nada. Se a minha lateral inferior tá bem certinha. Assim já facilita muito mais na hora da gente fazer nos pontos de tensão. E com o meu micromotor, com o meu mandrino a velocidade bem baixa, Vocês viram que eu até consigo parar com a minha própria mão, né? O meu micromotor de tão baixinho que tá a velocidade dele. Eu vou vir tirando todo o brilho, primeiro, da aba ali, da borda livre da minha tips. Depois que eu tirei todo o brilho dessa parte, eu vou vir tirando a marcação. E eu vou vir tirando essa marcação, ó, dando batidinhas em todo o contorno da marcação da minha tips. Vocês lembram como eu mostrei pra vocês como ela é bem molinha nessa aba que cola no dedo da minha cliente? Então, ela vai ser bem fácil de eu remover a marcação. Ó, eu só venho encostando, dando pequenas batidinhas e com o meu micromotor numa potência bem leve, pra eu não machucar a minha cliente. E olha aqui, já vem saindo toda a marcação. Não tem dificuldade nenhuma, amores. É zero dificuldade e super rápido. Olha aqui como ela fica... Colou bem certinho. Não tem marcação nenhuma. Eu já posso vir fazer a minha construção aqui perfeita. E como ela é uma tips bem maneável, eu consigo dar total curvatura nela. Vou repassando o meu micromotor aonde eu vejo ainda que tem marcação. Adequando bem certinho. Passo em tudo pra conferir que não ficou degrau nenhum. E olha aí, amores. A gente já tem a nossa tipsolada certinha, sem marcação. Eu vou pegar aqui as rebarbinhas com a minha lixa. Agora eu vou mostrar pra vocês com o meu palitinho, ó. Como ela tá bem certinha. Eu vou virar minha unha de lado. E olha aqui. Passo o meu palitinho, ó. Ele não engancha em nada. A minha unha tá completamente nivelada e sem marcação alguma. Eu já posso vir fazer minha construção. Já vai ficar perfeitíssima essa unha. Sem marcação, sem lombada, sem degrau. Perfeito. E aí, eu vou virar minha unha. E aí, eu vou virar minha unha. E aí, eu vou virar minha unha. E aí, eu vou virar minha unha.